afiliado já mano como assim já deu certo ai já afiliado de tipo as pessoas poderem te dar sub deixa eu não sei a mão pode você me passa o canal que eu que eu dou uma olhadinha mas já tem mais de 100 inscritos já tipo já diminui link eu não sei se já já consigo fazer isso aí eu faço só para deixar gravadas as partidas entendeu tipo depois eu vou lá e assiste e fazer bom né mandado dá para dar uma risada boa eu fazia isso no facebook aí eu tenho uns vídeos em um lado nos game play então o mano eu nunca eu nunca gravo fraga mas teve uma vez que eu liguei o negócio de gravar vídeo velho eu gravei um vídeo muito massa eu tava com jogando com um cara tava com aquele helicóptero grandão mano e bate 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 em outro helicóptero velho pode crer ou vamos que hora da hora já tô pronto já e hoje a gente tem cara eu também tô aqui fora também tô pronto mas é bom a gente chegar lá tipo amanhecendo tá ligado porque a noite não dá para ver os botes dando tiro na gente assim lá iluminado né hoje já pegou os dois caiaque e até chegar lá amanheceu sim tô com os dois uns caracos 100% pronto mano eu também tô pronto já vida full água full life tudo eu tô com uns 3 6 9 e 11 bondage tô indo você tá com a faquinha né tô com a não tô com faquinha eu tô com duas aqui relaxa bora embora embora ou mas espera aí me espera aí deixa eu falar com vocês se formar o corpo dos bots dá o que tá pano pode crer pra caralho velho mas eles dropa eles dropa seringa também não dropa sim dropa as caixa tem seringa nas caixas boa não nas caixas não tem não não tem caixa medicinal que dropa a de caixa de médicos tem não tem seringa mas se reciclar a caixa médico dá uma seringa sim e vocês vêem alguém atira primeiro pergunta depois ó qualquer coisa ligo o capacete aqui dale já vou ligar aqui mano porque tem que entender naquela base ali ó tem luz nela tá vendo qual direção não tô vendo 205 eu tô de visão noturna aqui velho cara eu não tô vendo luz naquela base eu acho eu acho que eu acho que tem 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 luz sim eu vou olhar até com o binóquio deixa eu olhar com o binóquio só passar longe só passar longe só passar longe ela não tá bem longe a base não não é possível que os caras estejam tá vendo a gente veja a gente né é na vez não vê nem estúpido mas eu nunca usei esse caiaque não sei como funciona não sei a velocidade dessa porra esse trem deve ser muito precário vai ser lá para também nunca ver é mas quanto é que tava o barco velho não é mané que é que o barco você tem que comprar com scrap entendeu isso aqui você eu aprendo fazer a gente faz a hora que a gente quer é pode perder o bar mano o triste mano eu acho que isso aqui dá para pegar de volta mano ou sabe que que dá era para ter levado virou minecraft era para ter pegue gasolina mano porque com certeza eu peguei eu peguei eu peguei tá cheio de barco lá embaixo entendeu é mesmo pai pensou nisso pai pensou nisso pai tá úmido pode crer e aí eu vou colocar a razmet que pensa vai começar a ficar molhado aí ela bota a razmet logo ó toma toma o remo como remo alguém aqui que vai sozinha eu vou com eu vou contigo vagalume ou eu vou com um pardal sei lá cara eu não sei remar isso aqui não mano não tô achando nem o lugar de montagem para ele ser remar isso também não a tá a hora montei montei mano eu não tô conseguindo montar a nossa vai o negócio caralho que negócio embaçado o prazer é o 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 Viu? Você troca pra arma Pra voltar é complicado Mano, que embaçado Isso aqui, véi Mano, pode tirar o óculos, já amanheceu Não, já tirei, já tô Pra tá rasmático Sei lá, isso, bora Mano, como é que você vai rápido assim, viado? Vai apertando A e D, A e D, A e D E vai no W, A e D Não precisa nem clicar nada não, só A e D Segura o W e durbe no A e D E solta, pode só ficar no W E pega as correntes Pô, viado, se liga naquela base ali, mano Nossa, solta a arma daqui Eu peguei a Cara, tá rápido assim, viado Cara, tá subindo de frente Mano, eu não entendi como funciona esse porra Porque sério mesmo Eu tô fazendo, eu dou um ramo pra um lado, outro pro outro, é simples Só olha pra frente Aperta W, A, D A, D A, D Aí ele vai pegando o impulso Dá uma remadinha pra um lado, dá uma remadinha pra outro Ô, tenta se distanciar aí da... Voltei, galera E aí, Dum, chegou... Nossa, um pouquinho mais, não sei se chegava na praia a tempo Tamo aqui de caiaque aqui Pô, viado, se liga naquela base ali, tu tá indo pra lá, mano Ó, segura o A um pouquinho, ele vai dar duas remadas pra direita Segura o D, ele vai dar duas pra esquerda Fazendo assim Pegou? Ó, os caras dele pra levar ban aí, ó Floodando Aqui, não dá ban pro Flood não No máximo, você é mutado no chat Eu tinha um atalho de desligar o chat, esqueci qual que é, mano Cê é louco, velho Mano, imagina o desespero do Cabo ataca esse barquinho aqui E aparece aquele barcão Ah, era Já era, cê morre Eu vou mandar o link da transmissão e o... O Stonage E aí, cês tão perto de mim? Conseguiram chegar perto? Eu tô com medo de levar tiro Porque não é igual o barquinho que cê consegue desviar fácil, mano Então, não chega perto da RIG É uma distância saudável, cê tá ligado qual é? Sim É, dá... Chega até pra ver, mas... Eu vou até pegar o binóculo aqui, Vicky, ver como é que tá lá, mano Ah, Nath, que eu... Oh, mandei no grupo aí, o... 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 Doom Aham Eu já vi, né? Oh, não tô vendo o barco embaixo Eu vou chegar... Mais perto pra pegar a informação Eu não tô vendo vocês, mano Caralho, cês tão muito atrás de mim, mano Tô falando, porra O negócio aqui... Sei não, mano Se esse problema é comigo... É melhor ir nadando, mano Que não se molhe nesse... Com arraso, match Eu gostei do Coyote, mano Sério mesmo, com o... Com o tubo e aí o pé de pato Cê vai mais rápido que essa porra aqui Pelo menos cê vai, velho Pelo menos cê vai, velho Peraí Peraí Mas é que com dois remos deve ir rapidão, velho Se o Luca tiver remando também É, o foda é... Rema com a mão aí, pô, pra ajudar É porque cês não deve tá sincronizados É um deve tá remando pra um lado, outro pro outro Não, o problema é que só... Não, mano, eu tô com o remo Aí tu como tá só no barco, no remo... Pular um aqui, quer pular um aqui pra ver se sozinho faz diferença? Vai Pular um aqui Ah, pode ser isso, né, mano? Nossa, agora eu tô voando, fio Agora eu tô voando O problema era eu, velho Ele não freia não, mano, vai ter que vir na dano Então Mas dois remos devem fazer a mesma velocidade do cara sozinho Ele não para, ele não para, mano Tá vendo como é que é devagar, mano? Parou, parou, parou Chegou? Tô chegando Cuidado pra ele chegar perto aí, não, mano Ah, relaxa, tá longe ainda Chegou, chegou, chegou Vem do outro lado aqui na frente, Lucas Vai Que onda, mano, próxima vez a gente... É nóis... Stoned Oh, Doom Doom Doom, ô... Ô, Doom Quem vindo aqui, ó, bem atrás de mim Que eu vou calcular uma distância massa pra nós Próxima vez eu trago um remo também É Pra porra, hein, mano Deixa eu ver o vídeo se mandando no grupo, ó Como é? Não tô tão devagar assim não, mano Ah, vocês já sumiram da meia vista Demora Ah, até o Luca chegar aqui você conseguiu ir nadando um tanto bom, né, mano Ah, ele tá tão devagar assim não, mano Eu pensei que ele tava, tipo, bem devagarzão Para, porra, porra, como é que para essa merda? Demora Você tem que ir freando bem antes Nossa, devagar não tá muito longe, mano Caralho, mano, ele não para Deixa eu ver onde é que vocês estão Olha o Rig Nossa, mas ele dá vontade de ir nadando aí, cara Demora muito, né? Ah, você vai passar umas meia hora nadando até chegar aqui, viu Ah, pega o pé de pato que você chega, pô No programa não tem pé de pato na base Tem, tem sim Tem, alguém sabe me informar qual baú? Ah, meu amigo, aí você É mais fácil perguntar qual é as Opa Quem que eu tirei? Foi você? É mais fácil ver a mega cena, velho Pô, eu trouxe silenciador, hein, bom que Ah, não precisa usar, pô Que ninguém ganha Não, silenciador, silenciador tira, 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 acho que 10% do dano É não, é Tira Ele tira, ele tira, dá muito dano Por isso que eu não matava ninguém, com essa porra Clica nele aí que você vai ver Eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui É, não tinha reparado É quanto? É 10 ou 15? É 25% Cê tá louco, mano Cê tá louco, mano Tá Cê tá Ele, a... A sorte dá 40 de dano, né? Sim Mas é bonitinho, ah, o barulho Já tá matando eles d'água, né? Sou eu O Lucas não, eu falei errado O vagalume O vagalume Raivoso Você acha que eu pedi para toda a play com a roupa de mergulho ou ir com a resmatch? Mano, a resmatch e a... As duas você não fica molhado Mas a roupa de mergulho eu acho que te dá mais locomo... Locomoção É, né? Reduziu o atrito, né? Isso Tô tentando achar o pedi Porque se eu achar eu voa, tadinha Mas o problema é que eu não achei, velho Acho que não tem, não Só a HS que voa Acho que eu tô, acho que eu tô na distância boa aqui, galera Acho que se você bate em mim que vocês param Senão vocês vão parar Ou você vai pra frente Ou já começa a parar até agora Não, a gente tá lento, a gente tá lento A gente tá pesado, então vai parar fácil É, tem isso Ô, fica se mexendo Se você levantar do barco, ele não se mexe Boa, tá Eu vou parar aqui, tá, Lucas? Vai mais um pouquinho pra frente, pode ir Mais um pouquinho Tá bom aqui? É porque o sol tá bem na cara, entendeu? Puts Tá mesmo Mas é o seguinte, eu vou organizar esses baús aqui, então Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Bem de boa Deixa eu dar uma olhadinha com o binóculo Pessoal, tenta acertar o máximo a HS Se vocês puder Elevador de veículo Pra que serve isso, velho? É pra consertar os carros, mano Você monta tipo uma... Ah, é verdade Hs Dei uma Vocês tão matando o segundo andar? Ah, onde eu pareci? Hs Hs nesse também Ó Tô vendo, ó 55, aí mesmo Ele correu, ele correu, ele correu, ele correu Boa Eu tô olhando com o binóculo Me fala Vai atirando também, pô Vai atirando também Eu tô pegando a info dos bots Calma aí Não, porque se a gente rajar Ih, mano, eu dei um vacilo, velho Três rajadas Ó A instala vai quebrar Nossa, brincou, mano Porque eu vi isso, mano Mas eu não acreditei Fraga Falei, ah, deve dar Tá gastando muito Qualquer coisa, viado Sabe o que que tu faz? O que? Eu tenho... Eu tenho uma DB aqui, né, mano? Não, eu tenho a Sub também Boa Cabecinha lá em cima, ó Nossa, aí Pode mandar? Cara, eu não tô conseguindo ver eles Eles estão tudo muqueados pra dentro Então Fica aí que eu vou dar Ó, tô vendo, tô vendo Cabecinha, segundo andar 50 51, pra falar a verdade Ah, então Cabecinha dele, 51 Ô, tem um aqui no primeiro andar Pode derrubar logo esse? Pode, claro Onde você vê vai atirando, pô Ah, ele tá atrás Aqui, ó Último andar Último andar Bem no 22 Opa Dei uma Dei outra Eles correm, mano Dessa instância aqui Não dá pra ver nada Tem um que tá aqui De trás da caixa Vamos, vamos indo lá, Lucas Ó, lá em cima Lá em cima Correndo Opa Tá, quando você tiver Ó, primeiro andar Primeiro andar No térreo, na verdade Ó Tô ligado Ele tá atrás da caixa, né? Sim Vou pegar o binóculo aqui Ele escondeu Ah não, ele ali Andando, ó Cacá na mão Tá doido Um bote de AK Deu um HS Eu dei um HS Eu dei um HS Eu acertei um HS Lá em cima Lá em cima HS Outra HS Caralho Não tem mira nenhuma, né, mano Pra gente Ó, lá, lá Ele de novo Da cá Boa, nice Nice Matei um de baixo É, o 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 de baixo Vamos montar Vamos montar Ó, lá em cima Ó, vou derrubar Lá em cima Ó, tem um andando No Ai Tá onde? Opa, DHS Ele acertou um tiro Ele acertou em mim O boqui não rita tanto Velho Tirou 12 de vida Ó, lá Ele lá É 2 É 2 grudado Ali no 53 Hs Tô vendo Só a cabecinha Ali, ó 53 Opa, Hs Hs Olha lá Ó, acho que ele Não, morreu não Ele tá em pé Ó, lá Ele ali ainda, ó Correu Ele foi atrás da escada Lá no cantinho Lá no cantinho Lá no cantinho, ó Lá no cantinho, ó Qual andar? No Terra Hs Ó, aqui Em cima No segundo andar Ah, você não vai acertar Aqui que eu tô do outro lado Hs, matei Boa Já matamos Que uns 4 já, né? Já matamos Não, matamos 3 Foi um aqui Um em cima Outro Outro primeiro Tá, vamos rajar Na mesma hora No 3, hein? Tá Ele tá andando Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ele tá andando Esse daqui da direita Tá vendo, ó Ele tá subindo na escada Ó, tá subindo na escada Primeiro andar vai ser aí Acertei 2 nele Foi pra trás Boa Olha lá, o outro com a cabecinha ali, ó Ele tá atrás do ferro, mano Que desgraçado Tô vendo, tô vendo Eu vou derrubar Não, a gente não pode demorar Se eles vão spawnar, mano Matei Não, né? Se não Mata com calma Quanto tempo eles demoram pra spawnar? Sobe Eles não vão spawnar Enquanto não estiver aqui, não Matei Matei mais 2 Matei 2 Ai, caralho Ó, tem um lá em cima No primeiro andar Tô vendo Atrás do ferro Matou? Tomou Não, ele tomou Ele não caiu, não Mas ele levou Tá miado Esse aí já tomou umas duas já, mano Sim Ó, tô vendo o último andar Na direção do sol Deixa eu soltar batendo aqui Vem, né? Tá Ó, lá em cima No primeiro andar Na direita, ó Full direita Lá no cantinho, ó Vai tomar na cabeça, ó Tá vendo Errou Morreu 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 Tava difícil aí, hein? E aquele ali tava Agora já foi um monte já, hein, mano? Não, já matamos uns seis já, mano Ah, já foi bastante Pô, já dá pra dar Já dá pra começar a subir já Vamos, bora Só monta Tô rushando Vai Aguantei, aguantei A gente chega Ô, se tu quiser Uma DB Caso eles rushem ti Tu esteja de perto Tem DB Tem bala verde E bala vermelha aqui, mano Ai Calma aí, calma aí Calma aí não Volta, volta, volta O barco tem movimento Tá Tô aqui, galera Beleza Ah, vamos chegar perto Cair ele A gente sai do range dele Boa Eita, velho Já gastei quantas balas Trouxe 120 Tô com 92 Cara, eu tenho 120 e poucos aqui ainda Boa, boa, boa 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 Pensei que ia estar lotado de barco aqui, mano Não, eles geraram os barcos Eita, quase que a gente deu um hit sem querer, mano Agora é só comprando Eita, aqui tem uma escadinha, mano Já dá É, vocês podem subir Pode subir, vocês vão sair aqui Eu não vi a escada aí Opa, seringuetes Boa, boa Cuidado, cuidado Acho que tem aqui ainda Ô, esse, esse caiaque aqui era teu Opa, você só sabe o que eu achei MP5 Drop Air drop Boa Caralho Volta, volta, volta Não, aí, aí tu tá ligado Tu vai e volta, né Calma, calma Tá vindo um, tá vindo um de nós, eu acho Cadê tu, cadê tu Estamos aqui em cima, pode subir, doido Ô, pega voltando aí, viado Aqui, mano Boa, 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 boa Ó, pra você aqui, ó Pô, bala azul, viado Galera, deu bom Nice Tão aqui na minha frente Ô, cuidado Assim, chama atenção e volta, viado É, se vê um, volta, deixa ele vim Quando ele te avista, ele vai nocer É, é assim Isso É que escuta o bagalume, ele tá em cima, mano Tu tá ligado agora, né? Essa data tá limpa, essa data tá limpa Tu só, tu só Tá limpo? Tá limpo, tá limpo Pegaram, você tem tudo aqui? É de cima o barulho É de cima Vamos limpar tudo, mano Ô, vai Vamos limpar os corpos Já limpei, eu peguei uma seringa Eles estão em cima ali, ó Nice Foi o... Desgraçada Eu tô limpando Eu tô pegando os panos aqui, velho Seringa Como é tal de alta, mola Mas... Ó, pega aqui, pega aqui, vagalume Você que usa mais, ó Vem cá, vem cá, vem cá Ô, vagalume O que vai, vagalume? Tá de você, doido Opa, acho que é uma sub Alguém quer? Boa, boa Na usa, já que tu tá sem... Sem arma Não, mas eu tenho com sub, pô Eu tenho uma sub Manda aí, manda aí Eu pego Vou gastar ela, mano Ô, me espere Eu tô limpando os corpos aqui, velho Cada um tem... Dá cinco de pano, mano Achei outro mesmo aqui, mano Tem um remo aqui Opa Ah, não Mas acho que foi o meu Que eu substitui sem querer Pode querer Tô indo aí, tô indo aí Ô, vocês estão em que andar? Ah, boa A sala do cartão A sala do cartão tá aberta? Não Tô aqui em cima A sala do cartão tá aberta Acho que eu dou azul Fica aberta Calma aí, deixa eu encher a vida Ô, cadê vocês, velho? Mano, você tava atrás de mim agora, doido Aqui, Lucas Atrás de você, Lucas Atrás de você, Lucas Me ajuda, me ajuda, me ajuda Calma aí, calma aí O Lucas se perdeu aqui, mano Vocês estão no terceiro andar, não é isso? Sim, sim, subimos Calma aí, calma aí, calma aí Tô chegando Me ajuda, me ajuda Cheguei Cheguei, não tô vendo você não, mano Você foi muito na frente Vocês subiram? Tão no último andar? Tão no último andar, vocês? Sim, sim, sim O bot vai ruxar em mim, velho Nossa, qual que eu te mato, filho da puta? Cadê? 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 Calma, viado Ô, ô, vai voltando Pega voltando Vem voltando A gente tá junto A gente tá junto aqui, mano A gente tá junto Os botes aqui dentro Esses aí ficam de shotgun Ah não, eles são de MP5 MP5 ele é Cadê tudo? Pera da sala do azul Pera da sala do azul Mano, eu tô no último andar aqui, viado A gente também, mano Aguenta, mas esses dois mil Eles vão sair É onde dropa o helicóptero, não é isso? Vocês estão? Cara, a gente tá no guindaste A gente tá no guindaste Do lado do nosso Porque eu matei Achou, achou Não entra na sala, não Os botes tem Tem dois deles Tem que lurar aí Deixa eu ver a arma deles MP5 e LR300 A cara de DB dá uma tira na cara deles, mano Calma, eu tô de DB aqui, velho Deixa eu botar a bala verde aqui Não, não Tem que ser bala verde, não Bala vermelha, tá bom? Bala vermelha É Calma aí, calma Espera, espera Pelo amor de Deus Eu tenho um verde aqui no inventário Galge Blackshot Eu tô arrumando a base, galera Eu não posso colar aí agora Não tem nem como, Dun Você tá mó longe Volta, volta, volta Volta, volta Ajuda que vai vir Ajuda que vai vir Já foi, já foi Calma Volta, volta Volta, volta Já era Já era Boa A16 metal de alto Mais uma seringa Alguém quer uma seringa? O vagalão Quero, quero Já tô com uma seringa Eu tenho uma seringa só Mas tá bom Eu tenho uma seringa E eu tenho uma caixa De um kit médico É Você Tem bandagem aí, vagalão? Você deve ter perdido Eu tenho bandagem Eu tenho bandagem Caralho, é a caixa É a caixa nativa não, nativa não Ativa não, vai vir um helicóptero É o Xenok Pacete, mano E agora? E agora? Vamos lutear tudo Gente, eu opto pra gente esconder aqui dentro Eu matei um cara aqui Aqui deve ter alguma coisa Esse bicho Morreu Eu sempre faço escondendo aqui, galera Tu se esconde aonde? Calma aí, calma aí Vamos terminar de lutear Tem muita coisa aqui Não, mas a gente vai ter tempo pra lutear É 15 minutos pra caixa abrir A gente ganha tempo, entendeu? Senão chega alguém Ô viado, se liga Olha aqui onde eu tô Olha aqui onde eu tô Eu vi os cara fazendo Se escondendo aqui dentro, mano É aí mesmo que eu tô falando Eu já fiz várias vezes Escondendo aí Vem aqui Aqui lá Corre, corre, corre Ah, lá Ele já tá chegando, mano Não demora nem um pouquinho Ô, tá fechado Tem um ponto aqui, não? Vem, vem, vem Vem, viado Ah, não Eu vou sentar uns firmeiros daqui Mano, você vai tomar tiro 10 firme, 249, mano Eu sei O que que é? Player? Não, é o Shinnok É o Shinnok Ô, se liga Olha a live aí Que eu mandei lá no grupo Do... Do... Eu tô arrumando a barra, né? Depois eu venho fazer Ai, caralho Dá uma agonia desse Helicóptero do caralho Tomou cinco tiros Tomou cinco tiros Eles vão entrar onde que eu do era Seguinte Deixa eu dar uma calma pra vocês Que eu já fiz essa parada Aham Só que vocês forem abrir a porta Tem que avisar Deixar bem claro Eu vou abrir a porta Sim, sim Deixa um só abrir então, mano Eu fico de dever Eu fico de dever Pode ser, mano A gente tem que pegar Ó, já tô com um na mira ali, ó Coloca a mira na cabeça dele lá O cara do semi Pela fresta, tá vendo? Peraí Não vejo, não vejo, não vejo Daqui eu não vejo, não Tá vendo? Achei, achei Então fica aqui Ó, o DDB, fica ligeiro Eu vou abrir e a gente fuzila ele Abriu pra lá Ele correu Ah, fechou a porta quando eu enche ele de tiro Carregando Caralho Vamos com calma O jeito é ir com calma Cuidado pra ele tomar tiro na cabeça de mim, velho É, enquanto você na porta Eu tô vendo ali Vai tomar tiro, mano Parou, dá pra nós acertar O DDB Tá vendo? Vou abrir pra ele Dá pra eu abrir a porta Depois eu abrir a porta No 3, pode ser? Tá na porta Vou abrir Foi Já era Voltou Voltou Calma, recarrega Recarrega O outro meteu bala em nós, mano Ó, o outro dá pra atirar nele também, ó Pardal consegue acertar ele Daqui? Onde eu tô? Não, você tem que vir daqui comigo Ele tá bem ali na frente Tá vendo ele lá? Olha pelo fresta Tô vendo Peraí, peraí, não Abre não, abre não Não, vou abrir não Cuidado, você tá na frente do Lucas Tem um aqui na porta Tem um Tem um acabou de passar pra direita Tem um acabou de passar pra direita Vou abrir, pardal Calma aí, calma aí Ah, mano, fecharam de novo quando eu ia dar tiro Eu fechei porque ele andou Eu pensei que ia dar merda Ele correu pra esquerda, ele correu pra esquerda Calma aí, mano Você tá entrando na frente, tá lá Vamos lá agora O Lucas consegue acertar, tá vendo? Põe o Lucas Não, pera, pera, pera Vai um pouquinho pra direita Vai um pouquinho pra direita Tô vendo não Tô vendo, tô vendo Mas ele passou pra direita agora Tô na esquerda ainda Ó, ó, apareceu lá, pardal Nosso spot, ó Pelo mesmo lugar Bora Pano Dois São dois, são dois, são dois Segura, tchau Agora eu tomei, agora eu tomei Acho que eu tomei tiro do Lucas também Não, não atirei não Não atirei Seu pé, no seu pé, no seu pé E três aqui na porta Relaxa Ei, o ADB não vai não aí na porta? Eita, tá muito longe Eles tão longe, eles tão longe Tem que atrair eles pra perto, mano Ih, mano, meu pano acabou Eu tenho um pano aqui Ó, ó, tem um no spot watch Ó, pega isso aqui, pega isso aí, ó Vai, vai, vai Calma aí, vai, calma aí Calma aí, Vagalume Você tá entrando muito na porta, mano Você tá falando pra não tomar tiro nosso Aqui, ó, aqui, ó Tomou três tiros Tomou três tiros Ô, eu tô full vida Trinta de vida Trinta de vida Tô me recuperando Vai, vai Vai alguém aí Tô me recuperando Peraí, eu não tô vendo nada ainda Tô vendo nada Só bota esses filhos da puta Pra gente acabar isso Tão pra lá, eles tão pra lá Eles tão full esquerda, velho Então Calma aí Tem um atrás container ainda Naquele spot que o Vagalume falou Calma aí Aqui é uma ocupação Na ocupação a gente pega Eu tô sem contato ainda Eu acho que tem dois miados, hein Tem dois miados Sim, sim, tem Exatamente Como é que você tá de bala, Lucas? Ah, tô bastante Tem 115 bala ainda Ah, tá safe, tá safe Tem 115 bala Tem bala de 12 Tem tudo aqui Tá safe Como é que você tá de bala de 100, meu Vagalume? Tô de boa de bala Tô sem é pano Não tem é pano Não, eu dropei pano aí no chão, viado Pra fazer Eu reciclei os Eu peguei os bichinhos lá Os Pra fazer pano Dropa 5 pano cada um, mano 5 pano cada um, não 5 pano cada facada É, é 20 pano no corpo total Bom Daqui a pouco Vamos passar um, velho Ok Filha da puta Tá muqueado, mano Tá bem, tá bem Pô, será que eles não caíram, hein, mano? Não Eles não descem, não Não, não caíram o que eu digo Assim, não caíram de sangramento Alguma coisa do tipo Não, não Sabe? Pode filha da puta Ainda mais esses aí Só abre e fecha Só abre e fecha Só abre e fecha Vou farmar esse aqui Seringa Nossa, os farms desse bot É bom demais, velho Que bom Eles tão aqui tudo à esquerda, mano Tô ouvindo barulho Tudo à esquerda Peraí, peraí Cuidado, Lucas, cuidado Você tá na minha mira Lucas, você fecha a porta Senão eu te prendo aí Mano, tá Tem um morto na esquerda, mano Então, o outro corre Acho que pra trás Fecha não, fecha não Peraí, peraí Deixa eu sair aqui, peraí Vou chamar um Eu vou chamar um e correr pra dentro Vou chamar um e correr pra dentro Deixa só o vagalume Se não a gente Tá aqui, tá aqui, tá aqui Você tá na frente da mira, mano Cuidado Volta, volta, volta De longe Ele não arranca muito, não A C foi muita bala Nossa, é SPAS-12, mano Eu dei H-S Ele tá morto Praticamente Morreu, morreu, morreu Tem mais? Tem Em cima Em cima aqui, ó Em cima aqui, ó M249 M249 Tem giro aí, pardão Como é que ele tá Estão vindo, estão vindo, pardão Estão vindo É dois, é dois Vou dar uma curada Dá pra formar esse daqui da frente Com a faca A gente já tira mais pano Pô, tem bastante pano aí Eu tenho um bandagem aqui Eu nem perdi HP ainda, viado Tô com 93 de HP O Elmo me chamou aqui Tá no server? Alá Correu Vai errei muita bala Eu vi o vídeo do cara fazendo isso aqui essa semana De arco, viado Ó Ele tá descendo, tá descendo De arco é zica, hein, mano Composto Ele bugou, eu acho Ele tá correndo Morreu, morreu, morreu Nossa, 33 de vida Morreu todos Ele deu a gaia Não, todos não sei Acho que não Não, ó o barulho, ó o barulho Tem um, ó o barulho Acho que tem um Tem um pra, pra, nas costas Não vejo Acho que ele tá lá atrás, mano Balinha incendiária se você quiser, avagarão, né 10 balinhas incendiárias Balinha boa demais nessa arma Acho que ele tá aqui atrás, mano Cara, esses botcos Eu já vim Bala azul de shot Tem um aqui Matei, matei, matei Boa, caralho Eu fiquei com um Ai, a bola não muda Ele aqui em cima Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu muito Que foi? Cadê você? Cadê você? Ele tá ali Ele tá em cima do Ele tá de 12, mano Vai entrar aqui e matar nós dois Vai não, vai não Vai não Ai, tem dois Vai não, relaxa, relaxa, relaxa Fudeu da porra, mano Caralho Vai Ele tá aqui Ele tomou muito tiro Cara Ó, pega aqui, ô Pagalume Pega aqui, Pagalume O que? Tem um ainda Tem um ainda, mano Tá do nosso lado, mano Tá em cima do Do heliporto, não? Não Calma aí, calma aí, calma aí Mano, às vezes buga um, velho Fica fazendo só barulho Tem isso também Olha se eu não tava indo cair aqui, galera Pô, peguei em P5, velho Aê, sonho Não, não tem nenhum barco vir, não Mais uma serinha É o sapão Ah, o sapão também, peguei Tinha de bala de shot, mano, o corpo desse Cinco minutos Caralho, adrenalina da porra Sim, velho Podia ter um L aqui pra nós irem embora, velho Só faltava isso Salvável Bom, acho que morreu todos, mano Sim, morreu todos Morreu, morreu Onde que é o cartão verde, hein? Você passou ele já, doido? Ah, o verde já não passou, não Caralho, mano Rasmat aqui ficando pra trás Cês tão doidos? Eu não vi não, mano Pô, IP5 com o God, hein Demais Tem IP5 que é boa Ó, o cartão verde aqui, porra Caralho, tá gravado, hein Tá no YouTube Caralho, mano Ô, vai, velho Mas aquela lá, a gente saiu na hora certa Ele deu as costas E a gente encheu ele de azeitona Ô, eu, viado Eu tomei uns Uns tiros do primeiro lá, mano Mano Que hora que eu caí aqui, mano Doido aqui Eu vou ter que ficar rodando aqui Esse negócio aqui, velho Porque Vê se não tá vendo ninguém Sim Tô de olho Eu vou olhar, sabe da onde? Ó o Zafani falando no No, pelo celular Compraram o barco Faz uma casa pra guardar ele Senão eu te perdi o scrap Não, doido A gente tá de Compramos um do grande Compramos um do grande Compramos um navio, vai Cadê meu binóculo, achei? Binóculo é God Daqui de cima, hein Ô, farmar os corpinhos, velho Dá pano pra caralho Eita Nossa, eu só queria uma bolt Dessa caixa, velho Vai vim Tem Deus Ô, viado é muito loot, né, mano Muito Olha, cara Eu tô de olho com o binóculo Não tem ninguém Vindo pra cá, mano Tá muito safe Que boa Queria só uma rocket Pra dar naquela casa Lá de frente Os caras estão enchendo o saco Ai, moça 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 Cara, eu acho que spawnou o bot Embaixo da gente, viu Azulzinho Eles estão fazendo barulho Não, não, não Deu quantos minutos aí? Cinco minutos? Deve estar uns três, né Comigo Não tem miséria Compramos do grande Pra vir em galera Já colocamos o nome Titanic, vai Meu Deus do céu Quanto mais eu organismo Isso aqui é mais bagunça Aparece, velho Tem que fazer outra base Ok, último Dois minutos Pô, dá pra prender a MP5, dá? Dá Dá, só que é mesa 3 Pode crer Sabem ozinho que é God Olha Onde é mozile? Onde é mozile? Os alunos devem estar doidos da cabeça, mas esse cara é louco. Perdemos ele depois que o Lucas rodiu nosso helicóptero em cima dele. Ele vai ficar doido da cabeça. Mas eu sou o God em pilotar. O L era do pequeno. Pô, próxima vez a gente vem de L, mano. Ah, 20 de L pra foda, mano. Subi nessa porra que é tiro pra porra. É, mano. Tem que ir. A 20 de L tem que ir de pesado, velho. Ou então, sabe o que a gente faz? A gente vem de caiaque e alguém que sabe pilotar o L fica na base. Aí quando a gente estiver nessa situação aqui, ó, vem só com o L pra poder levar o loot, tá ligado? E se na hora de chamar o Shinnok tem que tirar o L daqui, porque senão... A bala come, é. E se não, o Shinnok explode o L. O Shinnok pousa em cima dele. Ah, tô cheio de loot aqui, mano. Agora que eu vi. Ó o sapão. 57 metal de alta. Corpo de AK. Ah, pode ter nega assistindo a gente, né? Cheio de câmera aqui. É mesmo, né? Pode vir, hein, pai. Tem o bagunzinho da frequência aqui, ó. É, hein. Você bota o computadorzinho, fi. GG. É só eu vir, que a bala come. 30 segundos, rapaziada. Boa. E aí, galera. Galera, vou almoçar ali. Vocês levam os itens pra base aí. Vai, cada um. Vai, que mais teu c***. O que é? Vocês não confiaram em vocês, não? Valeu, meu Deus do céu. 15 segundos. Uhul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa o Lucas mostrar na live. Ó o Gapone doido. Nunca. 2013. Caralho. Essa época aí o Renan tinha 10 anos. Obrigado.